Fala, galera! Beleza? Essa semana eu fiz uma enquete no Instagram e lá vocês votaram e escolheram e foi bem assinada, pra ser sincero. Quais são os top 5 cursos que uma pessoa que quer iniciar no mundo do desenvolvimento pode fazer? Então, bora deixar de enrolação e vamos listar esses cursos. Ah, não! Espera, espera, espera! Antes, eu gostaria de agradecer a todos vocês por terem batido a primeira meta, que era de 500 inscritos. Pô, vocês são demais, vocês são foda pra caramba. E bora murchar nesse 1k de inscritos. Show de bola? Então, agora sim, vamos pro vídeo! Bom, então vamos começar trazendo o primeiro curso. E o primeiro curso é o CS50, ou Computer Science 50, de Harvard. Nesse curso, vocês vão conseguir ter acesso a uma boa base, criar uma base bem robusta de lógica pra resolução de problemas envolvendo algoritmo. E nisso, você também terá acesso a diversas linguagens. Por ele for oferecer algumas opções de projetos pra você fazer, por ele incentivar você como estudante a fazer projetos, a entrar na vragen, você terá a oportunidade de entrar em contato com diversas linguagens. Por exemplo, Python, C, SQL, JavaScript, entre outras coisas. e ele é gratuito. Então, isso é muito legal, porque você vai conseguir ter acesso a um curso de extrema qualidade de uma das maiores universidades do mundo, se não a maior, gratuitamente. Mas é importante ressaltar que pra pegar o certificado, tem aquela taxinha em dólar e você vai precisar pagar. Mas, o curso que é o mais importante, dali que você vai tirar o conhecimento que você precisa pra criar aquela baita base e dar sequência nessa trajetória de se tornar um software interninho em 2023, isso é gratuito. Mas, a gente não para por aí, porque além de Harvard, há outras grandes universidades, por exemplo, o MIT. E de lá, a gente também consegue tirar alguns cursos gratuitos. Um deles é Introduction to Computer Science em Python. Ele é quase a mesma coisa que o CS50, mas ele tem um porém que é ele é focado em Python. Então, tudo nele vai ter essa vertente voltada pro Python. Ele vai te dar toda a base que você precisa, mas depois ele vai se especializar em Python. Já no de Harvard, você tem a opção de entrar em contato com mais linguagens além do Python. Beleza? E eu acho que só por esses dois cursos que eu mostrei aqui, que são os dois primeiros e o melhor ainda está por vir, eu já mereço aquele like, né? Porque você já vai poder adicionar duas partes universidades no seu currículo ou adquirir seu conhecimento de duas partes universidades. Fechou? Então, bora pro terceiro curso. E aqui, a gente vai criar aquela abordagem de se especificar em algum tema. Por quê? Esses dois primeiros cursos foram mais pra gente, ok, ter uma estrutura, ter um conhecimento básico, aprender a lógica de programação e, a partir disso, ir pra alguma coisa a mais, ir pro ramo que nos interessa. E, um dos ramos que a gente pode ir é o app development. e um dos cursos aqui que eu tô dando um conselho pra vocês que é bom é o The Web Developer 2023. Esse curso é do Coach Steele. Desculpa se eu não tô pronunciando, 100% correto o nome dele, mas ele é bem legal, ele dá uma base muito bacana do web development. É mais focado pro JavaScript, então você vai ter contato com o Node.js, Express.js, que é pro back-end, você vai ter contato com HTML, CSS, e o JavaScript são tecnologias mais voltadas pro front, mas isso, ele dá uma base de cada um separadamente e coloca tudo isso em prática com um projeto. Então, dentro desses projetos, ainda você vai ter contato com o MongoDB e muito mais. Cara, eu acho que dá pra dar uma chance pra esse curso, ou se não, pelo menos usar essa base curricular que ele oferece pra achar um outro curso. Nessa plataforma que é oferecido o curso, se você for novo, você consegue ganhar um bom desconto e comprar esse curso com preço muito acessível. Então, dá uma checada lá e vale ressaltar que todos esses cursos que eu estou listando aqui vão estar aqui na descrição com o link certinho pra facilitar pra vocês. Show de bola? Então, beleza. Agora que a gente já tem a nossa base, a gente já sabe um curso que a gente pode utilizar pra ir pro Web devidamente, vamos ver um outro curso que a gente pode utilizar pra gente ir, por exemplo, pra Data Science, que é uma área que tá crescendo pra caramba. Hoje, tem uma necessidade desse profissional no mercado e tem um salário bem atrativo. E esse curso aqui também é do MIT e ele é gratuito e você tem acesso a isso. Ele é o logo da sequência do Introduction, mas ele se chama Introduction to Computational Thinking and Data Science. Nesse curso, como é a sequência dele, ele vai manter a base de Python, mas você vai ter acesso à otimização dos seus problemas, você vai ter acesso a essas ferramentas pra otimizar a sua resolução de problemas, otimizar a sua problemática. também você vai ter acesso a aprender grafos e Machine Learning. Esse, com certeza, é um curso que vale a pena dar uma chance pra ele, especialmente pela demanda que o mercado está exigindo agora. Show de bola. e pra fechar, a gente pode entrar um pouco no ramo de Mobile Development. Nesse ramo, eu acabei optando por ir pra uma vertente mais voltada ao Android, mas por que Android, Gustavo? Tipo assim, pô, você não curte o iOS, essas coisas? Pô, o iOS é muito da hora, a integração da Apple, sensacional, mas o Android tem uma fatia de mercado maior. Algumas pesquisas até a ponta que é superior a 65%. Então, é um ramo que tem uma maior demanda, então acabei optando por esse ramo pra pelo menos mostrar pra vocês. Mas nada impede de vocês ir lá e procurarem algum curso relacionado a Swift ou até Objective-C, que também já tá bem, bem de pequeno. Mas vocês podem olhar se quiserem e ver como que é o desenvolvimento no iOS. Mas aqui é algo mais voltado pro Android, pelo menos por agora. Mas se vocês quiserem algo mais voltado pro iOS, deixa aqui um comentário que depois eu dou uma lida e vou atrás desse assunto que trago pra gente. Show de bola. E voltado pelo Android temos o curso do Mastering The Android Development with Kotlin. Kotlin é a linguagem nativa pro desenvolvimento Android e esse curso ele dá a base de como que você pode utilizar o Kotlin pra fazer coisas normais de algoritmo, por exemplo, coisas que você faz em Python, faz em C, por exemplo, estrutura de dados e tudo mais. Então, a partir do momento que você constrói essa base de como usar essa linguagem, você começa ou ele começa a dar mais coisas que você pode alcançar usando o Kotlin dentro do desenvolvimento Android. E aí sim, você começa a entrar de verdade nesse mundo do desenvolvimento Android, tocando alguns recursos que o Android oferece pra você como desenvolvedor. Muito maneiro, eu acho que vale, vale a tentativa se você tem interesse no desenvolvimento e é isso galera, esses são os cursos que eu gostaria de listar aqui pra vocês. Claro, existem uma gama e infinitos bons cursos e se você fez algum curso que te ajudou pra caramba e você acha que pode ajudar outra pessoa, escreve aqui no comentário e vamos ajudar essa comunidade. Show de bola? Meu nome é Gustavo Caetano, eu vou ficando por aqui e é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.